Fala galera, beleza? Eu sou o Panunti, seja bem-vindo galera a mais um vídeo. Seguinte galera, hoje eu tô trazendo um vídeo diferente aqui no canal, que é o que? Tô trazendo um unboxing. Como vocês já viram pelo título, pela thumbnail aí no vídeo, né? Como vocês já viram a thumbnail vídeo. Seguinte, eu tô trazendo pra vocês um unboxing de um celular. Mano, eu tenho um... Seguinte, esse aqui não é só um unboxing do meu celular novo, tá? Eu tenho uma história pra contar. Do meu celular antigo, tava com um celular antigo. Antigo eu quero dizer que ele já não funciona mais, ele já tava tipo 4 anos comigo, né? Enfim, eu tava com um celular que era um Motorola E4 Plus, tá ligado? Ele tá ali. Mas eu não vou pegar ele porque ele não liga mais, mano. Aí eu mandei ele no conserto. E esse celular me pegou do dia pra noite, mano. Tipo, eu nem usava, eu só usava ele pro dia a dia, tá ligado? Pra entrar no Facebook, WhatsApp, fazer ligação e tal, na internet. Só que eu usava pra gravar vídeo, eu usava nesse celular aqui, né? Que é um celular de um amigo meu. Mas seguinte, eu fiquei um dia sem postar vídeo no canal, tá? Eu nunca deixo meu canal sem vídeo, nunca deixei. Eu nunca vou deixar, tá? Porque eu tenho um compromisso com vocês muito grande. Eu já quero agradecer os inscritos novos no canal. Então, muito obrigado, mano, desde já. Um beijo pra vocês. Muito obrigado mesmo pela força que vocês estão me dando aí. Se inscrevendo, deixando o like. Compartilha também aí, tá ligado? Mete a ripa aí, compartilha nos grupos do Facebook. Mostra pro colega da escola, tá ligado? Olha esse vídeo aqui e tal. Eu vou estar com umas ideias bem massas pra trazer pra vocês, beleza? Mas o unboxing é que o meu celular antigo nem funciona mais, mano. Eu fiquei com uma dó porque eu gostava tanto daquele celular. Como é que ele era velhinho, tipo, não dava pra fazer muita coisa. Eu nem tinha muito aplicativo nele, né? Enfim, e aí ele nem liga mais, tá? É o seguinte, então hoje eu vou estar trazendo pra vocês um unboxing do meu celular novo. Ele já tá aqui, mas eu não consegui pegar ele hoje, tá ligado? Vou mostrar pra vocês, ó. Um, dois, três. Vou puxar. Vou puxar, ó. Peguei, moleque. Bom, galera, vamos lá. Chegou a gente aqui em casa. Tive que dar uma pausa no vídeo, né? Pra não ficar barulho. É o seguinte, o celular tá aqui, tá? É um celular da Samsung, beleza? Samsung A22. É, eu nem conhecia esse celular, tá? Eu já vou jogar real pra vocês. Eu não sei nada. A mulher explicou algumas coisas lá, mas eu não conhecia esse celular, tá ligado? O que ele tem pra porcionar, se ele é rápido, se ele é bom. Porque eu precisava de um celular muito bom, né? Porque agora, na minha vida, eu tô gravando vídeo, né? Então, eu preciso de um celular com uma câmera muito boa. E esse celular que eu uso tem uma câmera muito boa, né? Eu trabalho agora com gravação de vídeo, né? Eu faço, eu gravo vídeo, tiro foto, né? Que é thumb, enfim. Então, câmera pra mim seria o essencial, tá ligado? Fora pra ter uns outros aplicativos ali, né? Mas, seguinte, vamos lá. Vou fazer um unboxing pra vocês. Caraca, eu fazendo um unboxing, hein? Quem diria? Ih, 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 mundão, girou, fio. Ó, já tirei ele aqui. Ó, o celular tá aqui, beleza? Eu acho que eu vou... Só pra você girar ele um pouquinho aqui pra baixo. Só pra vocês conseguirem ver se vocês... Pera aí, eu já volto. Vou abaixar a câmera aqui. Bom, galera, vamos lá. Abaixei a câmera aqui. Acho que agora vai dar pra mostrar melhor o unboxing. Eu tirando aqui. Bom, já tirei da caixinha, tá? Essa é a caixinha, já abri. Vamos deixar aqui do lado, beleza? Ó, vamos aqui pegar o celular. Ó o celular, mano. Olha o tamanho desse celular, véi. Caraca, meu Deus do céu. Ó, esse é o celular, beleza? Aqui ele mostra tudo que ele tem, algumas coisas, tá? Eu ainda vou tá olhando o manual um pouco pra ver o que que ele tem. Beleza? Mas ele é um Samsung Galaxy A22. Ele tem a câmera quádrupla. É de até 48, tá? Megapixels. Acho que é Megapixels que fala. Selfie de 13 MP. Não sei o que é esse MP, tá? É uma tela infinita de 90Hz. Super AMOLED. Acho que é 6.4 de tela. A bateria absoluta de 500 mAh. 128 GB. Isso é muito importante. Que eu faço vídeo. E leitor digital. Lateral. Tá ali, lateral. Ó. Ele aqui atrás, ó. Beleza? Branquinho. Muito lindo. Ele tem quatro câmeras, mano. Caraca, eu tô muito curioso pra saber esse bagulho aqui de quatro câmeras, véi. Ó, vamos tirar o plástico, ó. Ai, que delícia, moleque. Vamos ligar ele, mano? Eu não liguei ele. Vamos ligar. É, eu acho que a moça colocou o chip. Que eu pedi pra ela colocar o chip. Vamos ver onde liga esse celular, mano. Será que é aqui? Nossa, tá ligado, moleque. Caraca. Deixa eu ver. Beleza, vamos... Beleza, desbloqueei ele aqui, ó. Então esse é o celular. Tals, ó. Tem algumas coisas aqui nele que já vem. Spotify tem aqui. Enfim, ó. Mano, e é um celular da Samsung, tá? É, vou mostrar aqui pra vocês. Vamos deixar ele aqui de lado. Beleza? É, tem a caixinha aqui, tá? É, aqui vem... Deixa eu ver o que vem aqui. Vamos ver o que vem aqui. Será que vem algum brand? Meu Deus do céu, meu pai. Tá, o que que é isso? Tá, isso aqui é só o manual, beleza? Do celular. Depois eu vou ver o que o celular tem. Porque, tá porque... Tem que ver o que o celular oferece, né, mano? A gente tem que ver, é bom. Então vamos deixar aqui. É, aqui vem o carregador, beleza? E eu acho que esse carregador aqui deve ser bom, né? Original. Beleza? Um carregador. Lógico que tem que vir o carregador pelo preço. É... Aqui, ó. Esse aqui é o cabinho. Caraca, mano. O celular não veio fone, velho. Nossa. Ó. Mas, beleza. Esse é o cabinho do celular pra carregar. Caraca, mano. Beleza. Veio um ferrinho ali. Mas, enfim, galera. É isso que veio. Pô, mano. Não veio um fone de ouvido. Não veio um fone. Mas eu perguntei pra mulher lá. Bom, galera. Então, vamos lá. Vou mostrar o celular pra vocês. É... Já mostrei aqui. Tá? É... Beleza? Ó. Esse é a frente dele. É... Depois eu vou comprar a capinha pra ele. Vou ver se eu vou estar vendo hoje ainda na cidade. Mano, ele é muito lindo, velho. Olha isso. Eu não tô nem acreditando que é meu. Meu Deus. Olha só que lindo. Como que funcionam essas quatro câmeras? Vamos ver aqui. Vamos ligar. Beleza. Ó. Pelo que eu vi aqui, tá com 37% de bateria. Tá? Ó. Esse daqui é a função. Deixa eu mostrar um pouco, né? Do celular. Ó. Eu subi a câmera. Beleza? Aqui tem uns... É... Tipo... Wi-Fi, lanterna, essas paradas. Vamos ver lanterna? Isso é bom? Ó a lanterna. Ô, louco, mano. É bom, é bom, é bom a lanterna, hein? Tem modo de economia. Não sei como funciona isso. Não sei se é igual esse celular aqui. Esse celular aqui que eu tô usando é um Xiaomi. Né? De um amigo meu. E esse modo de economia, pelo que eu cliquei nesse celular aqui... Tipo, quando o celular tava, tipo... Uns 80%, tipo, ele ia pra 90%, tá ligado? Pra quando o celular tiver nas últimas, você clica ele. Isso é um bagulho louco, mano. É da hora. Tem roteador Wi-Fi, beleza? Como eu mostrei pra vocês, tem uns... Vem um monte de aplicativo, mano. Se isso aqui... Olha, vários aplicativos da Vivo, Terra, NBA, bagulho de basquete, Amazon. Se isso aqui é culpar o espaço, eu vou tirar tudo. Aqui vem Google, já vem com YouTube. Parece que não precisa baixar nada, mano. Caraca. Beleza. OneDrive, Netflix, pra assistir com a Morena. Eu não tenho uma Morena. O que que eu ia mostrar pra vocês? A câmera, mano. Como é que eu acesso a câmera aqui, Jesus? Eu nunca assisti o celular da Samsung, galera. Então eu tô... Desculpa aí, entendeu? Deixa eu ver aqui onde que é a câmera. Eu não estou achando a câmera. Achei a câmera. Beleza. Vamos ver como é que é a câmera. Curando mais modos. Olha, mano. Olha aí, galera. Como é que é, ó. Dá pra vocês verem ali? Vou colocar aqui, ó. Ó o zoom. Ó o zoom. Ó o zoom. Caralho, véi. Ô, celular. Manda mensagem, não. Olha, dá pra ver até o rasgo ali do Homem-Aranha. Ó. O Thor ali em cima. Ó os bonequinhos. Nossa, mano. Caraca, ele é muito bom, véi. Vamos ver vídeo. Olha pra gravar vídeo. Olha a qualidade dele. Nossa, véi. Caraca. Fala, galera. Beleza. Como se fosse eu gravando aí, ó. Agora vai dar pra ensacar o celular e já gravar. Nossa, agora eu vou gravar um monte de vídeo também. Tem mais. Tem vários negócios da câmera. Bom, eu vou tá aprendendo a mexer. Depois tem off. Tem várias coisas. Vou tá baixando alguns outros aplicativos. WhatsApp, essas paradas. Bom, mas o que eu tinha pra mostrar é isso, tá? Um box pequeno e rápido pra contar a história aí do meu celular. Que se foi. Infelizmente, celular da Motorola. Agora eu tô no celular da Samsung, mano. Beleza. Samsung aí. Nervoso A22. Eu não abri ele ainda. Tem um plásticozinho aqui. Eu vou deixar esse plásticozinho. Porque... Todo mundo tá ligando, mexendo nele. Eu quis mais fazer um unboxing pra vocês. Porque eu falei, mano, eu vou mostrar pra galera meu celular novo. É... Eu tô muito feliz, mano. Porque agora eu vou ter um celular que... É... Porque com esse celular que eu tinha, galera. É... Né? Que se foi. Ele não tinha nem conserto, mano. Então eu perdi várias fotos. É... Até alguns contatos com uma coisa que eu consegui recuperar. Para de mandar mensagem. Tá? Então eu consegui recuperar algumas coisas. Então eu vou tá baixando depois aí. Facebook, as coisas nesse celular. Vai ser muito bom, mano. 128GB é bastante coisa. Dá pra me ter Spotify. É... Dá pra ser um celular rápido. Dá pra baixar joguinho. É... O Pokémon Night. Eu parei de gravar. Porque esse celular aqui ele não tava conseguindo. É... Não tava abrindo mais. Vou ver se eu vou tá... Baixando nesse. E vou... Ver se eu vou tá gravando. Por mais que... Uma galera que tava jogando comigo parou, né, mano. De jogar. Mas enfim. Isso deu um top pra outro vídeo. A galera não quis mais jogar o Pokémon Night. Porque viu que é bala, né, mano. Tudo pra... O jogo, né. Todo jogo online vai dinheiro. Infelizmente é assim. Pokémon Go é também. Tá? Mas enfim, galera. Esse foi meu celular. Tá? Samsung Galaxy A22. Mano, o celular é bom. O celular é top. Não tenho que reclamar. Vou usar bastante. É que ele dure bastante. Como foi o outro, mano. O outro durou quatro anos. Eu sou um cara que cuido bastante. Toma muito cuidado com os celulares. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do... Do long box que eu fiz pra vocês. Mas mostrando o telefone aí. Mostrando os upgrades que vai ter no canal. Agora vocês vão ver. Talvez vou tá gravando alguns vídeos com esse celular, tá. Na rua. Enfim. Porque antes do meu celular, eu não usava esse celular na rua. Então eu só usava ele aqui dentro de casa, né. De um amigo meu. É... Se acontecer alguma coisa, vai tá na minha responsabilidade, né. Então como eu não tinha dinheiro pra tá... Se acontecesse alguma coisa. Eu preferi só usar dentro de casa. Usar pra gravar vídeo dentro de casa. Jogar. Enfim. Beleza? E mano, a Samsung... Eu queria deixar um aviso aqui pra Samsung. Pra encerrar o vídeo. E mano... Ô Samsung, como é que vocês não mandam um fone de ouvido, véi? Pô mano, um celular desse naipe... Não vou falar de preço. Porque eu não posso falar de preço, tá. Mas pô Samsung, eu... Pô, ajuda a nós, né Samsung? Pô, véi. Ô, o celular desse naipe... Eu não vi um fone de ouvido, pô. Ô Samsung, vocês tem bala, ô Samsung. Pô, não, não, galera. Concorda comigo, mano. Você pode comprar um celular de 500 reais, eu vi um fone, véi. Nada contra um celular de 500 reais. Porque o meu era esse preço, tá ligado? Se você tem gostado, é isso, ô Samsung. Manda um fone de ouvido pra nós aí.